Com um empate na estreia e uma vitória suada no último jogo, a seleção brasileira enfrenta hoje, às três horas da tarde, o time da Sérvia. E nossa equipe foi até as ruas de Alto Araguaia e de Santa Rita ver o que os torcedores e os lojistas estão esperando desse jogo e como será o horário de funcionamento do comércio local. Cícero é vendedor e durante a Copa vende camisetas do Brasil. Segundo ele, as vendas esse ano foram menores que na última Copa. E mesmo após a vitória do Brasil, as vendas continuaram as mesmas. Foi bem melhor, tinha bem mais emoção do que essa Copa desse ano. A Copa passada foi realmente, foi bem melhor, tinha muita emoção, até porque a Copa foi aqui no nosso país, com certeza isso ajudou muito para que o movimento tenha sido bem melhor. A gente ganhando, com certeza, aí vai embalar. E alguns estabelecimentos da cidade vão fechar mais cedo por conta do jogo. Hoje a loja está aberta com horário especial, nesse dia de jogo do Brasil. A gente está aberto hoje das oito até as quatorze horas, sem intervalo para almoço, né? Então ainda dá tempo para você vir aproveitar as oportunidades que nós temos aqui, um televisor que está na promoção, né? De 40 polegadas e o estofado gazinho, qualquer estofado gazinho hoje está em dez vezes sem juros também. E com a Copa, aumentou as vendas aqui dos televisores? Sim, teve um aumento aí no mesmo período do ano passado, de junho, né? Teve um aumento aí, praticamente dobrou a quantidade de vendas de televisores na nossa loja. A gente vai fechar, tipo, duas e meia da tarde, né? E aí já vamos todo mundo embora para as suas casas e não vamos voltar mais. E aí vai torcer para o Brasil com a família? Com certeza estaremos na maior torcida. Com a Copa do Mundo, as vendas aqui da loja aumentou ou continuaram da mesma maneira? Aumentou, com certeza deu uma reagida, né? A Copa do Mundo já viu, até porque o Brasil ainda está, né? Estamos aí torcendo, então os brasileiros estão na maior euforia. Comprando, comprando e nós temos que ir tentando vender mais e mais. Mas alguns estabelecimentos optaram por transmitir o jogo e trabalhar no horário comercial de sempre. Esse ano, na Copa de 2018, nós optamos por trabalhar em horário integral, inclusive nos jogos da seleção brasileira. Trouxemos uma televisão para o nosso ambiente de trabalho, aqui para a academia. E a coisa está acontecendo normal, a gente está trabalhando, porque o nosso fluxo, inclusive até com o exemplo do jogo que teve na sexta-feira passada, foi normal. A quantidade de alunos, o pessoal que não se interessou muito por assistir os jogos, está acompanhando aqui dentro da academia mesmo, fazendo o seu treinamento em horário normal e acompanhando os jogos aqui dentro. Como o jogo é às 15 horas, a gente vai ficar com o supermercado aberto, normal, vamos trabalhar normal. Porém, a gente vai deixar as televisões ligadas. Temos televisões no açougue, no restaurante. Então, os meninos vêm e assistem o jogo no restaurante. Então, quem ainda não comprou aquela carne para fazer o churrasco, pode vir aqui no mercado? Pode, pode sim, que a gente vai estar aberto, vamos trabalhar normalmente. E nas ruas, os torcedores estão animados com o time do Brasil e acreditam que esse ano a seleção conseguirá o Hexa. É grande chance para todos. Por causa, pode ver que tanto a Argentina, quanto a Alemanha, quanto a Inglaterra têm sofrido para passar. Então, para o Brasil tem sido difícil, mas eu acredito que sim. Melhor que as outras copas é impossível, para quem viu Romário, Ronaldo jogaram. Mas é uma seleção boa de craques que, infelizmente, o futebol tem crescido. Então, não é só mais o Brasil nem a Alemanha. Hoje em dia, uma Irã, uma Costa Rica está chegando. Então, o Brasil está bem, mas as outras seleções também estão muito bem. E o Brasil tem chance, sim, mas com aquela dificuldade. Se o Neymar jogar um pouquinho de bola, a gente consegue. Meu palpite vai ser 3x1, Brasil. Dois gols de Neymar. Eu sou torcedora, fanática, estamos aí com a expectativa rumo ao Hexa. Já estou indo para a casa do meu amigo, galera concentrada. Vamos ganhar e vamos para frente. Dois a zero, Brasil. E vou falar quem vai fazer os gols. Vai ser Felipe Coutinho e Jesus. Vai desencantar o Jesus. Espero que seja de dois a um para lá. E, como diz o meu amigo Gavão, isso tudo é emoção.